Nesta quarta-feira acontece o primeiro concerto do projeto Quartas Clássicas dentro do Circuito Cultural Cidade Saúde. A orquestra de Câmara de Vitória e cantores líricos vão se apresentar na sala de concertos Alegro, sob a coordenação do maestro Inarly Carletti. O concerto também será transmitido ao vivo a partir das nove da noite, aqui na TV Guarapari.